195 milhões de pessoas é o número da população do Brasil em 2011. 3,5 milhões a mais do que em 2009. Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE. A pesquisa mostra também que mais de 1 milhão de pessoas entraram no mercado de trabalho e que o rendimento médio mensal do trabalhador brasileiro cresceu de 2009 para 2011. O trabalho como diarista e a pensão alimentícia nem sempre são suficientes para atender as necessidades das três filhas. No ano passado, a dona de casa, Maria Zélia, começou a receber o Bolsa Família e conta que hoje consegue garantir a alimentação das meninas. Dá para me comprar gás, fruta para as crianças, dá para me comprar arroz, feijão, dá para comprar leite também. Maria Zélia está no grupo de brasileiros que tiveram aumento de renda. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, mostra que o rendimento médio das pessoas com 10 anos de idade ou mais, cresceu 8,3% entre 2009 e 2011 e passou de R$ 1.240 para R$ 1.340. E a renda aumentou mais para os 10% de trabalhadores que ganham menos. Para eles, o aumento médio foi de quase 30%. Para os trabalhadores domésticos sem emprego formal, o aumento foi de 15,2%. No período analisado pela pesquisa, também cresceu o número de empregados com carteira assinada. No setor privado, eles eram 3 de cada 4 trabalhadores em 2011. Outro dado positivo foi a melhora do grau de instrução dos brasileiros. Em 2009, eram mais de 14 milhões de analfabetos. Dois anos depois, eles eram 12 milhões e 900 mil. A escolaridade representa um avanço muito grande para o desenvolvimento do país. É através da educação, do saber ler, ter uma visão crítica de mundo, que vai fazer com que essa população tenha melhor qualidade de vida. Então, investir na escolaridade, na escolarização da população, é um investimento que deve ser feito e cada vez mais aprimorar a qualidade dessa educação. Entre os destaques da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, está a queda no trabalho infantil entre 2009 e 2011. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, Luciana, em 2011, havia 3 milhões e 700 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. 600 mil a menos do que dois anos antes. Quem vai conversar com a gente sobre esses números é o diretor do Departamento de Fiscalização do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, Luiz Henrique Ramos Lopes. Bem, diretor, como explicar essa queda no número de pessoas, de crianças e adolescentes trabalhando? Boa noite. Boa noite. Bom, o grande diferencial do Brasil é o trabalho muito bem articulado com a rede de proteção à criança e ao adolescente. Então, se o trabalho infantil é um problema social de múltiplas causas, não adianta somente uma pasta ir até essa criança ou adolescente e resolver o problema da fiscalização do trabalho, por exemplo, e sacar essa criança da situação irregular. É necessário que todo o aparato do Estado vá até essa criança, até esse adolescente e resolva todos os problemas que levaram ele àquela situação. E é isso que o Brasil tem feito nessas últimas duas décadas, onde tem demonstrado todos esses resultados muito favoráveis à erradicação do trabalho infantil. Agora, apesar da diminuição, a gente ainda tem aí 3 milhões e 700 mil crianças, ou pelo menos no ano passado havia esse número de crianças e adolescentes trabalhando. O que fazer para reduzir ainda mais esses números? É, se a gente pegar o número absoluto, a gente ainda vê que é um número que ainda preocupa. É uma taxa de ocupação de 8,6% de crianças nessa situação preocupante e alarmante. Então, o que o Brasil tem feito e tem sido referência mundial nessa temática é continuar fazendo esse trabalho articulado. Então, o Brasil tem demonstrado, tem ido a campo, tem feito muitas fiscalizações de trabalho, tem o MDS, tem o programa de erradicação do trabalho infantil, a gente tem instalado escolas em tempo integral. A fiscalização do trabalho, ano passado, fez mais de 10 mil fiscalizações. Este ano tem a meta também de fazer 10 mil ações fiscais. Então, a gente tem ido muito mais a campo para fazer esse trabalho. Não é apenas um trabalho repressivo, mas um trabalho de conscientização, sensibilização. E a gente chega à criança e tenta procurar sanar todos os problemas que levaram ela à situação irregular de trabalho. Explicar, por exemplo, aos pais que essa situação é que é melhor a criança estar na escola do que trabalhando. Claro, essa cultura ainda existe no Brasil, é comum, não é uma coisa rara de se encontrar. A gente, quando vai, não somente na agricultura, mas nos centros urbanos, a gente tem muito essa cultura. Como se a criança só tivesse a opção de ou estar trabalhando ou só estar roubando no crime. Não, o lugar da criança é na escola, o lugar da criança é no seio familiar, é estar com seus pais aprendendo, tendo o seu momento de criança. Também agradeço, então, aqui ao diretor do Departamento de Fiscalização do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. E lembrando, Luciana, que trabalho infantil, trabalho para crianças de até 14 anos é proibido. De 14 a 16 anos, só como aprendiz. Luciana. Obrigada, Ricardo.